E aí pessoal, você tá bom? Tô beleza aí, né? Fazer mais um vídeo aqui pro canal Eu tô ajeitando minha poltrona pra sentar aqui É isso, agora me lelhou Enquanto não chove, vamos falando bobagem aqui no canal Hoje eu vou falar sobre Então aí esse auê com o arroz tá caro, o feijão tá caro e a inflação, etc e tal Então eu vou explicar um pouquinho sobre inflação sobre economia do jeito que eu entendo As pessoas elas ficam falando e falam uma coisa e falam outra sem ter uma explicação mais simples O negócio funciona assim O cara ele trabalha de autônomo então ele recebe um pouquinho todo dia Então todo dia ele passa no mercado ele compra um pacote de arroz um pacote de feijão um pedacinho de carne um litro de óleo um refrigerante final de semana ele vai tomar uma cervejinha pra quem não toma pra quem não toma só toma refrigerante Mas aí veio a pandemia e ele não pôde mais trabalhar Aí veio o auxílio emergencial aí deu dinheiro pra ele o que que ele fez? Ele foi lá no mercado ele fez estoque de mercadoria ele não sabe quando ele vai poder trabalhar porque quando ele poder voltar a trabalhar ele vai fazer o dinheirinho dele todo dia e todo dia ele vai comprar um pouquinho fracionado de coisa pra ele na casa dele pra ele se sustentar no dia a dia Existe a lei da oferta e da demanda A roça vocês sabem que o Brasil é um país rural hoje você pegar o cara mais rico do país mais sofisticado ele tem parente dele que vive na roça e não tô falando de fazendeiro ele tem parente pobre que tem um sítio uma chacra o Brasil é um país rural até você pegar uma cidade do tamanho de São Paulo já mostrou várias vezes então tem um bairro em São Paulo que é um bairro rural parece 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 a cidade interior esqueci o nome do bairro agora mas até é calmo não tem violência eu achei até até bonito lá as aqui em leite uma horta e é um bairro não é uma cidade na Grande São Paulo é um bairro de São Paulo você vê a maior cidade do Brasil que é uma das maiores do mundo tem um bairro rural dentro da Grande São Paulo até o rapaz que foi entrevistado as pessoas vão lá comprar as coisas e fala assim aí eu vim de São Paulo conheci aqui e falei não, mas nós estamos em São Paulo aqui não é outra cidade é a Grande São Paulo é bem interessante quem é de São Paulo sabe melhor do que eu então as pessoas elas foram lá e fizeram o que? compraram de estoque a pessoa não era acostumada a comprar de estoque aqui em casa nós desde pequeno meu pai trabalhava muito na roça enfim então a gente já produz uma boa parte do que come e a outra parte que a gente não produz a gente compra então o que que faz? quando a gente recebe um dinheiro extra a gente vai lá e compra de estoque mas a gente compra como? a gente compra um fardo de arroz passa 15, 20 dias um mês a gente compra a caixa de óleo passa mais metade do outro mês a gente compra um fardo de de açúcar que a gente fala que é o pesadão as demais coisas você compra de sacolinha do mercado aí as vezes acaba o óleo as vezes acaba o arroz as vezes acaba o açúcar e a gente não tem o dinheiro para comprar um fardo a gente compra de pacote aí mas a gente sabe que daqui 10, 15 daqui 10, 15, 20 dias a gente vai receber um outro valor que dá de tirar aí 100 reais e comprar um fardo comprar uma caixa aí a gente trabalhando dessa maneira o que que acontece? não gera inflação mas só que a pessoa quando ela estava ela viu sem poder trabalhar ela recebeu o dinheiro do auxílio ela foi lá e comprou toda a mercadoria que ela ia precisar quem tem juízo comprou toda a mercadoria que tem humorista aí no YouTube que faz graça e que foi lá e comprou o celular e não é de duvidar não aquele cara ele comprou ele fez graça ele não comprou ele fez um vídeo ele fez anamatização mas não é de duvidar que teve gente que pegou o dinheiro do auxílio e foi comprar roupa comprar celular não é de duvidar se alguém fez isso não aí o que que você vai pensar então quer dizer que não podia dar dinheiro para o povo tinha que deixar o povo passar fome não a economia ela é um negócio meio complexo tanto é que eu não sei explicar porque eu não sou economista você já viu na televisão políticos de esquerda de direita de centro do meio de cima do muro enfim políticos de todo jeito eles dizem assim se eu for eleito eu vou combater a inflação ou vou acabar com a inflação assim o que que gera uma inflação o que que gera o que que vira inflação o que que gera inflação o que gera inflação é dinheiro nas mãos das pessoas aí quando o governo fala assim eu vou combater a inflação eu vou acabar com a inflação o que que ele está querendo dizer não tem humorista que fala traduzindo traduzindo o político ele vai tirar o dinheiro da mão das pessoas o que que o Collor fez pra combater a inflação ele tomou o dinheiro do povo deu uma repercussão muito negativa grandes magnatas perderam ele sofreu o impeachment ah o impeachment foi pra outra coisa não o impeachment mas quem tirou foi os ricos só vai barulho mas o que o Collor fez serviu de alicerce pro Fernando Henrique o Fernando Henrique já é mais esperto o que que ele fez ele criou uma moeda na época não existia a palavra virtual mas ele criou uma moeda virtual que era o RV essa moeda comeu o dinheiro que tinha na época quando eu não recordo era criança era cruzado cruzeiro cruzeiro novo sei lá era um treinado era uma cruz não sei do que pra virar real e eu lembro na época em 94 meu pai comprava meu pai se meteu em financiar roça de algodão e comprava o algodão depois isso daí só sobrou pra cabeça nós quebremos por causa disso e o pessoal falava teve gente que você vende adiantado a lavoura falava que você vende a lavoura na foia a vende a lavoura na foia teve cara que vendeu a lavoura na foia a 10 reais a 12 reais arroba de algodão porque eu não me recordo dos valores exatos agora mas na época a arroba de algodão era 30 mil alguma coisa mas aí o RV comeu esses 30 mil o que o Fernando Henrique isso aí eu lembro era 27 mil e alguma coisa vamos arredondar aqui pra conversa do YouTube ficar mais fácil era 27 mil e 500 unidades o dinheiro o Fernando Henrique transformou 27 mil e 500 unidades em 10 unidades que eu lembro que 27 mil cruzeiro cruzado virou 10 reais e nessa conversão do câmbio a rouba de algodão caiu pra 5,90 menino o que teve produtor agricultor familiar que quebrou porque o o cerealista lá o comprador falou não eu quero repouba prejuízo e teve o cerealista que quebrou nós não quebremos em 94 foi quebrar em 98 porque foi acumulando dívida dívida 94 além do meu pai não comprou meu pai fazia a conta falava assim ó esse URV vai virar o real o algodão vai cair pra 5 reais o meu pai sempre jogava no time do negativo ele era uma boa pessoa eu tenho orgulho dele um homem honesto mas ele ele programava o negativo aí ia tomar o arroba de algodão vai pra 10 vai falar assim não vai pra 5 aí o cara ia lá falando não não compra na folha porque vou esperar mudar o dinheiro aí teve gente que não esperou foi lá e conjou nós falimos porque em 94 o Brasil foi campeão soltaram a foguetada de foguete comemorando o teto do campeonato queimou a carreta de pluma da algodoeira tinha a pluma nossa no meio que era o meu pai que comprava e nós plantava aí em 94 ficou no prejuízo aí trabalhei em 95 pra recuperar 94 em 95 deu prejuízo foi no prejuízo até 98 e quebremos de vez tudo por causa de uma copa do mundo comemorando o teto da campeonato mas outro dia eu falo do outro vídeo pra não misturar o assunto então o que o Fernando Henrique fez ele não mudou 27 mil unidades por 10 mil unidades não ele mudou 27 mil pra 10 unidades que é o que o dinheiro é ele é a unidade 100 real ele vale 100 unidades de dinheiro a nota 200 real vale 200 unidades e na época foi convertido 27 mil e 500 unidades em 10 unidades aí na conversão da rouba de algodão que o pessoal tava comprando e plantando e produzindo jogava pra 10 real caiu pra 5,90 então o que que gerou a inflação dinheiro na mão do povo a usina que beneficia arroz que esmaga o milho faz fubá faz etanol agora tão fazendo faz óleo de soja não tem um botãozinho na parede que você aperta e vai sair arroz feijão soja de lá milho não é plantado na roça o industrial ele tem o capital de giro dele pra um ano com a safra ele compra o estoque e fala não o estoque aqui vai dar até pra safra que vem mas de repente em um mês ele dobra as vendas aí o que que vai acontecer ele fala opa vai faltar a mercadoria afinal da safra na ente safra ele vai aumentar o preço aí vem a comunidade internacional fazendo compra também aí você junta a alta demanda de compra e o dinheiro na mão das pessoas sobe o preço vamos fazer um exemplo prático vamos colocar vamos usar duas pessoas pra não fazer eu a produção tá baixa eu e você nós chegamos na loja pra comprar celular tem um celular mil reais eu tenho mil reais e você tá com mil e cinquenta na mão você dá uma piscadinha pro gerente ali e fala ó pro vendedor é cara mas eu quero não mas eu quero o celular é que vale nem mais que isso né o cara opa ô rapaz falando bem esse telefone aqui tá com probleminha aqui na caixa a gente tem que ver o rótulo aqui você volta aqui mais tarde que nós vamos entrar em contato lá com o código de barra pra ver o que que é se não é problema de imposto o cara inventa uma mentira lá ele me dispensa ele vende o telefone pra você por mil e cinquenta a nota fiscal foi feita por mil e cinquenta reais já jogou no índice da inflação aumentou a inflação nós dois estávamos com o dinheiro na mão ainda foi disputar um produto agora faz o contrário o governo ele tira o dinheiro meu ele tira o dinheiro seu você chega na loja telefone a que preço ah o telefone é mil reais ô rapaz só tem novecentos aí você chega a que preço desse telefone aqui ah só tem um pra vender que preço tá mil reais ô rapaz só tem oitocentos reais como que eu vou fazer você não faz o menos não vai fazer faz novecentos e cinquenta cara ele não pode eu não tenho não não mas nós faz um crédito de área passa o cpf passa o cpf que rapaz você não tem crédito pra cinquenta real difícil hein difícil cara se você fizer por novecentos eu levo à vista passa o cpf do outro aí não não eu tô conhecendo eu dou o cpf de entrada duzentos aí nós divide em vinte vezes não então vamos dividir ô rapaz o seu cpf também não passou cara você também não tem crédito não tem cara é rapaz a situação ficou difícil hein cara se não é mil cara ah você virou no desconto é fazia assim né seu Wanderlei ô seu franco me desculpa aí mas você sabe você tá com oitocentos o Wanderlei tá com novecentos eu vou vender pro Wanderlei por novecentos reais a nota foi feita por novecentos reais já jogou no índice da inflação já abaixou a inflação é assim que aumenta e diminui a inflação é dinheiro na mão do povo quando você vê um cara falando que vai cortar a inflação ele vai ter que tirar o dinheiro da mão da pessoa ele tem que tirar deixar uma pessoa sem dinheiro com o mínimo pra passar o básico necessário aí junta toda é junta toda a carga de imposto junta tudo aí aumenta a inflação aí quando eu tiro o dinheiro diminui a inflação esse é um jeito prático da pessoa entender o que é a inflação dinheiro na mão do povo o povo vai lá e compra se tem um produto dois disputando vai por mais dinheiro tem um produto dois está com dinheiro abaixo daquele produto que não tem vai ter que abaixar é simples assim o índice a inflação que gera no nosso país e aí o índice é